Fala galera, aqui é a Marianinha Blogueirinha e eu estou aqui pra convidar você pra uma grande live solidária na doação de cestas básicas. É a live solidária do Sanfuna Lascada e é claro, a MM Video Pictures não poderia ficar de fora dessa. A live acontecerá a partir das 10 horas da manhã, no domingo, agora dia 26. Fala aí Pedro Soberano! Pedro Soberano falando, olha, recadinho bacana, dia 26 a partir das 10 horas, tem a live dos meus grandes amigos Sanfuna Lascada do Youtube e vocês não podem perder. Então aproveita e se inscreva no canal que vai ter sanfona, tem umas horas e muita moda boa. Um abraço do Pedro Soberano, valeu! E essa live fica por conta da MM Video Pictures. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E acompanhar todas as lives e todos os vídeos que tem nesse canal maravilhoso. E tá aí o convite pra essa live solidária maravilhosa de doações de cestas básicas. Conto com você pra fazer o bem e se divertir em casa.